Olá amigos, bem-vindos ao primeiro programa de 2019. Trazemos o tema para você, o que é ser espírita? Temos percebido que as pessoas têm se maltratado pela internet, há uma intransigência, uma intolerância que nós não sabemos, às vezes nem de onde vem as pessoas se considerando inimigas a partir de uma breve discussão sobre qualquer tema. Basta você não concordar com a outra pessoa para você ser nomeado como inimigo número um. Então, hoje nós queremos discutir acerca dessa intolerância, mais especificamente com o nosso nicho, com o meio espírita. Temos percebido que as pessoas, quando vão discutir sobre esse tema, aquele tema, basta alguém fazer um comentário que destoa do que o outro pensa para que ele seja ofendido. E pior, as pessoas buscando postular coisas que o Espiritismo afasta como primordial. Quando você tem o primeiro contato com o Espiritismo, algumas coisas precisam ficar muito claras. Quando você busca a doutrina espírita, você tem um objetivo. E o que parece é que as pessoas que buscam o Espiritismo parecem que ou não têm esse objetivo ou perderam o objetivo. E pior, parece que perderam a fé, porque parece que não acreditam em Deus, parece que não acreditam em princípio algum que é postulado no Espiritismo, que nós pretendemos apresentar. O importante também não é que a gente traga a nossa própria opinião. Vamos chamar Allan Kardec, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, que a certa altura ele vai dizer o que contém o Espiritismo. Ele diz que a doutrina espírita contém a solução de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente se apresentam e para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias. Tente resolvê-los por outra teoria, sem a chave que proporciona o Espiritismo, e ver-se-ão quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Então, aqui nós percebemos três aspectos que o Espiritismo traz respostas e respostas para problemas do mais alto grau de interesse, que é aqueles de ordem psicológica, mental, moral, que tem a ver com o Espírito e com o comportamento, filosófica, que tem a ver com razão, bom senso e lógica. Se eu vou para uma discussão e eu sou espírita, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o Espiritismo já traz a solução para todos os tipos de problemas do mais alto grau, que se eu for tentar resolver sem a chave que o Espiritismo me fornece, eu não vou conseguir uma solução razoável. Mas vamos exemplificar. As pessoas, por exemplo, vão defender pena de morte, as pessoas vão defender o aborto, as pessoas vão defender posse de arma, a pessoa vai defender que bandido bom é bandido morto. Será que essas pessoas que se dizem espíritas estão agindo de acordo com o que a doutrina espírita traz como solução para esses casos? Ou nós não mais estamos em acordo com o modelo e guia que é Jesus? Ou nós somos apenas frequentadores de centro e vamos lá para ouvir aquelas breves palestras com as frases interessantes, vez ou outra nos emocionarmos, ir embora para casa, sentar atrás de um computador, nós passamos a ofender todos como se eles fossem culpados pela nossa própria existência. Aqui traz três aspectos, mas em razão do nosso tempo, nós vamos só dialogar sobre um dos aspectos, que é o aspecto moral. Então, a doutrina espírita, ela traz solução para o aspecto moral. E é o próprio Allan Kardec quem vai dizer na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que esta obra se deu conta apenas de um aspecto, do ensino moral do Cristo. Se esta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho é o quê? A boa notícia, Evangelho é um manual para que a gente estude, aprenda e pratique. Então, vamos a essas ideias. O codificador, no início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma introdução, apresenta a obra, traz toda uma ideia e parte para o capítulo 1, dizendo assim, não vim destruir a lei. Qual é a lei? A lei mais importante, a lei mais trabalhada pelo Cristo, em todas as suas manifestações, todas as suas ações, é a lei de amor. Portanto, essa lei moral é a lei mais importante. Então, o Espiritismo não vem para destruir a lei do amor. O Espiritismo trabalha como tendo a lei do amor à sua base. Depois, nós vamos perceber que essa lei do amor é a lei que vai reger a nova era. Nos três capítulos seguintes, capítulos 2, 3 e 4, nós vamos perceber o tema a vida futura, as diferentes moradas na casa do Pai e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós estamos falando de reencarnação, de mudança, emigração e imigração dos Espíritos e que nós precisamos nascer de novo para evoluir. Portanto, há certas soluções que, se sair dessa lógica, elas não vão resolver os problemas, elas vão causar mais problemas. É por isso que Kardec nos ensinou que o Espiritismo traz a chave, traz a solução para os problemas de uma maneira lógica. E depois desses três capítulos, nós vamos ter as bem-aventuranças com a inclusão do Cristo Consolador aí no centro, que, lógico, é a função do Espiritismo, que é acolher, consolar e ensinar. Depois nós vamos verificar o maior mandamento, que é a culminância das bem-aventuranças, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois, outro que as pessoas parecem que esqueceram, que é amar os vossos inimigos, fazer a caridade, a nossa bandeira, que é o centro, que é fora da caridade, não há salvação, mas aí precisa entender o que é caridade moral, caridade material. Lembrando que o capítulo 14 fala dos laços de famílias, mas tem a pergunta, quem são meus irmãos? Então, eu preciso desse sistema todo, lembrar que eu encarno, reencarno, que pode ser numa família, na outra, como homem, como mulher, tem as várias situações, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enfim, nós temos os caracteres da perfeição, saber quem nós vamos servir, se é a Deus ou se é o mundo material, mas as pessoas discutem, parecendo que só vão viver uma única vez e que é esse mundo material mais importante do que Deus. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, por que eu quero matar as pessoas para que elas se comportem do jeito que eu sou? isso não é atender ao chamado. E se ele ainda não atendeu, é porque ele terá outras oportunidades reencarnatórias. Então, quando eu entro numa discussão de intolerância, de fanatismo, eu preciso primeiro buscar esses postulados. E aí, gente, nós estamos falando apenas do aspecto moral, um dos pilares. O Espiritismo, ele responde a três aspectos psicológico, moral e o filosófico. Então, não tem sentido essas discussões de intolerância. É falta de conhecimento. Se a doutrina espírita não satisfaz esse ou aquele irmão, que ele procure em outras paragens. Mas ele não vai modificar o que está proposto pela doutrina espírita. Porque, se não, não será a doutrina espírita. Será qualquer outra coisa. Pois bem, pessoal, a nossa proposta é para que as pessoas possam refletir melhor acerca desse fanatismo, dessa intolerância, do que nós podemos fazer para melhorar esse estado de coisas. Como é que nós podemos fazer com que essas pessoas que se dizem espíritas, que gostam do Espiritismo, que se afinizam com o Espiritismo, mas que parecem que não estudam o Espiritismo. Porque agem totalmente diferente. E aí não vá me dizer que eu estou ofendendo o seu livre-arbítrio quando eu discordo de que aborto, matar alguém, ou ter requintes de crueldade com outra, ou que nós devemos pagar o mal que é feito também com o mal. Esses não são os postulados nem da doutrina espírita e muito menos de Jesus Cristo. E é isso, pessoal. A nossa reflexão de hoje também não tem o condão de dizer que somos melhores, que entendemos mais. Pelo contrário, nós não queremos ofender a ninguém, nós não queremos avançar sobre o livre-arbítrio de ninguém. Todos têm o direito de escolher. Você tem total direito de escolher aquilo que você pondera, aquilo que você pensa, aquilo que você entende como razoável. A única coisa que queremos colocar é que quando você tiver essa ou aquela opinião, confronte essa opinião com a doutrina espírita. E aí você vai dizer se você é ou não é espírita. Se você não for espírita, não tem problema algum. O problema é você dizer que você é espírita, assumir determinadas condutas, promover determinados atos e isso ser levado para todo um movimento. e nós vamos enxovalhar a doutrina espírita dessa maneira. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje. Se gostou, deixe o seu like ou deixe o seu dislike, deixe a sua sugestão e a sua crítica. Fique com Deus até o nosso próximo encontro. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto